Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, corre, aproveita aí, se inscreve no canal, deixa seu curtir aqui, isso ajuda muito e corre me seguir lá no Instagram que é porque por lá eu tenho muitas novidades, além de mostrar todo o meu dia a dia e é claro, pra avisar pra vocês que a gente vai ter muitas receitas, muita coisa gostosa e eu vou deixar tudo lá nos gravarmos, nos destaques lá no Instagram, além de postar nos stories, então corre pra lá pra não ficar por fora de nada, então corre lá que é arroba ou compra do Cunha Bog. Gente, no vídeo de hoje já faz tempo que vocês estão me cobrando, que eu já tinha mostrado inclusive lá no Instagram pra vocês que eu tinha comprado esse mini recrutivador portátil lá no Mercado Livre, eu acho que eu tinha pagado ele em torno de uns 50, 60 reais, ele é desse tamanho aqui, rosa, é claro, e gente, ele é muito bom, vocês estavam pedindo muito pra me falar mais dele, não sei o que, então é isso, eu comprei ele no Mercado Livre, não lembro o nome exato da loja, né, mas se você jogar lá, mini recrutivador vai aparecer vários, todos os preços e aí vocês escolhem o que estiver mais em conta. Gente, eu amo, pra mim serviu super bem, não tenho o que falar contra no decorrer do vídeo, aí eu vou conversando com vocês, mas ele é assim, ó, bem bonitinho, bem lindo, vou mostrar pra vocês agora, desmontando pra vocês verem as partes que ele veio. Ó, vem essa tampinha, que é pra você segurar, além de, né, ficar bem fechadinho, vem essa outra parte que eu não uso para, porque ele vem esses furinhos, tá vendo, como se fosse um coador. Eu costumo não fazer por aqui pra coar, porque pra mim eu acho que não serve, sabe? E aqui, ó, você desmonta o copo e isso ajuda muito, fica muito prático na hora de lavar, então, ó, você consegue desmontar ele todinho. E aí, pra lavar, isso aqui é ótimo, né, gente? E aí, ó, vem essa parte, aí você bateu lá, você coa com essa, só que eu acabo não fazendo isso, porque demora muito pra coar por aqui, então, eu acabo com a lo normal. Aí, ó, e aí? Então, ele é muito prático, mas além de ficar só falando e mostrando, vamos pra prática, eu quero mostrar tudo pra vocês. Gente, pra começar, né, eu deixei ele carregando, ali um pouco, pra poder usar, e aí, o que que acontece? Ele veio com um cabinho, né, pra carregar, só que quando eu carrego ele, eu uso esses carregadores normal, assim, que a gente tem entrada. Tendo a entrada, ó, essa entrada, então, carrega normal. Então, já carreguei ele, e agora eu vou começar a fazer, pra poder mostrar pra vocês. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos a goiaba, peguei duas. Aqui a água, pra depois bater. E aí, eu coloquei isso daqui, né, pra não sujar o balcão, e aqui eu vou cortar, picar de umas goiabas, que vocês vão ver como que eu faço. E aí, eu vou cortar. E aí, eu vou cortar. E aí, eu vou cortar. Ó, pessoal, então, agora eu vou cortar ela em bem cubinhos. Ó, ó, o máximo que você conseguir deixar a fruta, ou o que você estiver fazendo, que não seja líquido, né, você corta em tamanhos bem pequenininhos, porque como ele não é tão grande, então, isso vai ajudar na hora de processar. Então, ó, corta bem cubinhos. Ó, cortei bem cubinhos, e agora a gente vai pôr bem também. E aí, ó, cortei bem cubinhos. Tá gravando, né, Vi? Aham. Vou acrescentar um pouco de água. E aí, ó, cortei bem cubinhos. Vou acrescentar um pouco de água. E aí, ó, cortei bem cubinhos. E aí, nós vamos ligar ele agora. Vocês viram, né, gente? Eu vou colocar em outro copo pra vocês verem o quanto bate muito bem. Ó. Aí, ó, tá gravando muito mais só. Aham. Olhem isso. Aí, agora, eu vou bater... Outra? A outra. Pra mim. E aí, ó. E aí, eu vou misturar depois tudo no mesmo copo. Tudo no mesmo copo? Meu Deus, eu só entopei. Pra derramar. E aí, pica bem picado. Aqui em casa, gente, uma das coisas que eu esqueci de comprar foi jarra. Então, eu não tenho jarra. Então, eu vou comprar coisa de água, jarra de suco. O Davi lembrou outra coisa que a jarra tem que comprar pro banheiro, né, Vi? Uhum. O que é? Eu esqueci. É a bucha, né? Aham. Ó, então, piquei bem. Vocês viram que o segredo é picar as frutas. Então, ó, piquei. Agora, a gente vai colocar tudo aqui dentro de novo. É. Meu Deus, o copo vai ficar... Não. O copo vai ficar cheio e vai até derramar. E como essa goiaba é maior, eu não vou colocar ela toda. Eu vou fazer duas vezes. Eu vou colocar mais água. Vamos colocar aqui. Trampar. E ligar. Ó, enterrou lá. Aí você dá uma chacoalhada assim. Quando os pedaços estiverem muito grandes, ele vai dar meio que... meio que parar. E aí você vai rodando até o pedaço maior sair, sabe? Gente, isso é muito prático. E eu paguei nele, eu acho que foi uns 50 reais. Não é lindo se foi esse o preço mesmo, mas ele foi muito barato assim, sabe? Perto do que ele oferece. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer nele é nescau com leite. Ele fica maravilhoso. Então, bater coisas líquidas assim... Gente, nescau com leite ninho, isso daqui, gente, fica maravilhoso. Sério, de verdade. Vê se tá gravando, Isa. E aí, nessa tampinha, tem como se fosse um coador, tá vendo? Só que aí eu acho que demora muito pra sair, ó. Sai bem de pouquinho. Então, eu não tenho muita paciência. Então, o que eu faço, eu tiro essa tampinha, coloco tudo e depois eu colo separadamente. E agora, vamos colocar o restante da goiaba. E mais um pouco d'água. Como as outras ficaram bem grossas, bem grossos, né? Eu vou colocar bastante água nesca e depois eu vou misturar tudo e aí vai ficar ótimo, sabe? É isso aí. Deixa você ver, deixa eu ver... É isso aí, meu professor. Deixa eu ver... Dá-me ver... Olá, olá! Olá, olá! Oi, o que é 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 um coador? Umanão... Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui é que é que o seu coador... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então aqui a gente prende aqui, eu prendo a colherzinha de quaro aqui e aí você vai corando o seu suco. Vamos lá. 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 Um grande beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.